Mais vagas de emprego. O CAAC, que é o Centro de Apoio ao Cidadão em Pouso Alegre, que fica com as vagas aí direcionadas de diversas empresas, anuncia também muitas vagas essa semana. Mais de 50 vagas disponibilizadas esta semana. Tem vaga para auxiliar administrativo, cinco vagas pelo menos. Tem vaga para camareira de hotel, tem vaga para estágio, tem vaga para auxiliar em consultório endotológico, vendedor externo, mais de três vagas pelo menos. Também vaga para estágio em vendas. Vagas também para montador de infraestrutura elétrica, vendedor, também soldador, pedreiro. Pedreiro aqui muitas vagas, viu? 15 vagas para pedreiro. Não preencheu ainda. Não preencheu ainda, né? É muita vaga. Vaga repetida. Vaga repetida para construção de fábrica aqui em Pouso Alegre. Tem uma fábrica em construção da Biolab, farmacêutica, e para essa fábrica está precisando aí de 15 pedreiros e também 20 ajudantes de obra. Também vaga para porteiro, lá nessa mesma empresa. Então você que sabe de pedreiro, ajudante de obra, porteiro, já manda aí até o CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, ali na Avenida São Francisco, número 320. Funciona no horário comercial inteirinho, viu? Das 8 da manhã até as 5 da tarde, você pode ir lá no CAC aqui em Pouso Alegre para ver as vagas de emprego.